Bom, até nesse vídeo quero falar aqui sobre um atleta ponta, né, que na minha opinião poderia ser uma alternativa para o Vitória, jogador que tem tudo para rescindir o seu contrato na Arábia Saudita e retornar ao futebol brasileiro. É claro que seria um prazo curto, é uma posição que o Vitória, ainda mais encaminhando, por exemplo, o Gustavo Musquito, pode ficar um pouco mais complicado em relação a, pô, mais uma alternativa, né? Inclusive quero falar também sobre como que está essa história envolvendo ponta que ainda termina nessa questão da justiça, para poder atuar para um novo clube, a tendência é que dê tudo certo. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só onde começarmos, ó, se inscreve aqui embaixo no nosso canal, conto com a sua ajuda para chegarmos aqui a essa marca, próximo objetivo, né, de 61 mil inscritos. Então contei com a ajuda de vocês. Lembrando, todos os dias aqui com as informações do Vitória, vários vídeos aqui no decorrer da última semana para você começar a receber as notificações, bem simples, né? Se inscreve aqui embaixo, deixe seu like, que nos ajuda bastante. Então vamos começar aqui falando sobre o Alejandro, que marcou mais um gol, né? Pelo menos deu fim a esse jejum com um golaço contra o Cruzeiro e também mais um gol contra o São Paulo, né? Dois jogos importantes. E lembrando, ele vem de uma sequência de mais de 40 dias, né? Sem balançar as redes, que sem dúvidas aumenta bastante a sua confiança, mesmo com um gol de pênalti, né? E falou, né, que reconheceu o primeiro tempo abaixo do Vitória do jogo, né? Que ele falou aqui o seguinte, ó. Vou deixar aqui para vocês. Acho que hoje a gente perdeu pelo primeiro tempo. Viu jogar fora de casa com uma grande equipe, não pode jogar assim como foi, né? A atuação do Vitória no primeiro tempo. Mas não conseguimos, né, sair com nenhum ponto. Enfim, falando sobre essa atuação que realmente, né? Do ponto de vista técnico, foi, acho, um dos maiores primeiros tempos do Vitória, mesmo com uma atuação no segundo, que deu um pouco para redimir. Enfim, falando aqui muito mais sobre o jogador, que foi interessante essa sequência de gols dele, que eu acredito que nem o Vitória agora deve buscar um novo centroavante, viu? Sinceramente, acho até complicado. Primeiro, porque ele já tem 40 jogos no ano, 11 gols e 7 assistências. Lembrando que ele pertence ao Red Bull, que foi comprado por 15 milhões de reais, não tem um valor definido para compra, pelo menos pelo que eu vi aqui, não tem. E é aquela coisa, né, das opções que o Vitória tem, não acho que tem algum hoje no elenco que vai fazer sombra para ele. Muito difícil mesmo. E para contratar um novo centroavante, com essa sequência de gols dele, eu nem ficaria surpreso se o Vitória não fosse atrás. Talvez de um reserva não seja o certo. Enfim, deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. 24 anos de idade, tem o ano, né, a sequência que tem tudo para superar 2019, que foi o ano que ele mais marcou gols, né? Marcou, então, 13 pelo Atlético Mineiro, já está chegando em 11, mas em participações, é um ano muito melhor do Alejandro. Contribuiu também contra 7 assistências na Série A, 22 partidas, 5 gols e 4 assistências. Inclusive, falando em Série A, está aqui as cotações para o próximo compromisso do Vitória, que é em casa contra o Vasco, né? Então, Vitória aí do Vitória, pagando 2,20 a cada real apostado. Excelente cotação. Então, vamos colocar aqui, ó, 5 reais para o Vitória vencer, voltaria 11. Baita cotação aqui na esportiva. Lembrando, você pode começar a apostar a partir de 1 real. Então, 1 real você já começa. E ainda você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Para você começar, então, aqui na esportiva, é bem simples. O link vai estar aqui embaixo na descrição. E também, no primeiro comentário fixado, tem aqui os jogos da Série A, da Série B, Copa do Brasil, Reta Final, Internacional aqui também, com jogos que em breve vão ter, né? Em relação a Libertadores, Taça Sul-Americana. O link, então, está aqui embaixo para vocês. Dando sequência aqui, falando ainda sobre centroavante e tudo mais, quero falar sobre o Gustavo Mosquito, que tem tudo, né? Para voltar dessa sua punição e poder jogar, né? Com frequência. Como assim, Gustavo? Porque tem tido, né, audiência para ter essa liberação dele poder jogar para outro clube na Série A depois da sua rescisão de contrato. Mas o que eu quero falar aqui no vídeo é justamente sobre uma outra alternativa. E dependendo, até poderia jogar junto com o Gustavo Mosquito, né? Por isso que eu quero deixar aqui esses dois espaços em aberto. Que seria o ponto aqui, ó, o Vitinho, de 30 anos de idade, que vai rescindir o seu contrato lá com a equipe do Altefac. Pelo menos é essa a notícia que temos. Ele saiu do Al-Shabaab, voltou para o Altefac, clube no qual ele tinha contrato. E aqui mostra, né, inclusive, que ele só tem contrato até dia 30 de junho. Ele até jogou nesse final de semana, porém, até a própria mídia lá da Arábia, e que chega aqui no Brasil, fala que ele pode rescindir esse seu vínculo, faltando um ano de contrato, né, lá com a equipe. Então, como que está a sua fase? Até que razoável, né? Nesses últimos seis meses, ele jogou, então, 13 partidas, três gols e duas assistências. Ano passado, 27 jogos, aí foi ruim, né, três gols e dois passes. E no Brasil, ele viveu de altos e baixos. No próprio Flamengo, 2021, sensacional, 14 gols e 15 assistências. 2022, 22 partidas, aí ele foi mal, né, nem um gol e quatro passes. Já jogou muito bem pelo Botafogo, pelo Internacional, o CSKA, Moscou. Lembrando que o Flamengo, na época, pagou mais de 50 milhões de reais por ele, até ter essa sua liberação, né, para a Arábia Saudita. E aqui no Brasil, tinha um salário de um milhão, um milhão e duzentos mil por mês. A grande questão do 21 hoje é o seguinte. Deve, sim, conseguir essa sua revisão contratual, mas teria um salário perto da casa ali de setecentos mil até um milhão. Então, é um valor que hoje está fora da realidade do Vitória. O Gustavo Mosquito, por exemplo, ele vai ter, de acordo com as informações que temos, né, ele recebeu seiscentos mil no Corinthians e pode continuar recebendo próximo disso no Vitória, né. Então, vai ter uma ajuda ali que, estamos falando, né, que a BetSat iria ajudar e tudo mais. É difícil. Se você já traz um jogador com esse custo, quatrocentos mil, vamos colocar quinhentos mil, e mais um, por exemplo, com um valor de seiscentos, setecentos, eu acho um pouco inviável. Então, acho que seria apenas um desses, se fosse para escolher. Lembrando que o Vitinho recebendo muito mais, muito mais, né. Então, teria um valor aí bem mais salgado. E os dois, na minha opinião, podem jogar juntos, né. Vamos colocar o Gustavo Mosquito de ponta esquerda e o Vitinho de ponta direita. Até se você for ver aqui, ó, temporada passada dele, jogou pelo lado esquerdo e pelo lado direito. O Vitinho, lá na Arábia. No Braseirão também, ó, 2022, caiu mais pelo lado esquerdo. 2021, o melhor ano dele, pelas duas. Ponta direita e ponta esquerda. Só no Braseirão, quatro gols e oito assistências. Um baita desempenho naquele ano pelo Flamengo. Gustavo Mosquito aqui também, caindo mais pelo lado esquerdo, mas bem versátil, né. Esse ano aqui, não tem muitos mapas. Ano passado, ó, pelo lado direito e pelo lado esquerdo. 2022 também pelo lado direito. Então, acho que pode acabar sendo uma alternativa. O que você tem a dizer? É uma boa opção, não é? Que sabe contar com os dois? Não vou valer. Tem que analisar, justamente do ponto de vista financeiro, se seria viável ou não. Eu acho que não, pela questão salarial. Mas eu achei interessante trazer aqui pra vocês. Até porque o Gustavo Mosquito ainda não foi oficializado. Tem que esperar esse seu julgamento pra permitir que ele possa atuar por outra equipe, mesmo jogando dez jogos. Porque ele teve uma rescisão com justa causa, né. Então, acho que a justiça vai acabar cedendo, sim. E ele podendo estrear, quem sabe, antes da janela encerrar, no próximo dia dois. Que aí seria o prazo pra ter uma conotação. Concordo comigo? Discorda? O que você tem a dizer sobre essa opção, né, que eu trouxe aqui no vídeo de hoje? Lembrando que eu já trouxe outras alternativas aqui nos últimos dias, falando de opções que foram especuladas. De centroavante, ó. Sempre aqui no canal tem vários outros vídeos. Esse lateral direito aqui do Atlético Paranaense. Que história é essa de que ele tem conversas com o Vitória? Vamos estar tudo aqui aparecendo na tela final pra vocês. E vou deixar o link da Esportiva VIP pra você começar a postar a partir de um real. Ainda você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. O link tá aqui embaixo na descrição. E é isso. Nos vemos aqui numa próxima. Valeu, galera. Tchau. Tchau.